Música Fala pessoal, belezinha? Seja bem-vindo a EZero8TV Sou o Rodrigo Arcoverdi, mais uma vez cobrindo aqui o treino O campo tremendão, diadema Rodney tá ali já, posicionado Hoje tem só dois goleiros, pelo menos até o momento Já tô próximo do meu retorno também Quem me acompanha na minha rede social já viu que eu já postei Eu voltei a jogar, mas vou dar uma segurada ainda Pela questão de o dedo ter ficado muito inchado depois do jogo Mas nós vamos retornar Então acompanhem os melhores momentos do treino Fiquem aí com o poder da edição E não se esqueça que chegando a 5 mil seguidores No Instagram da 08 igual equipe Vão estar sorteando 5 pares da linha CEL E tá rolando também o sorteio na página Cegoleira Arte Tudo isso vai estar na descrição aqui, tá? Pra você que quer ir lá participar do sorteio Que tá rolando o sorteio do Maceio Green Tá? Lá na página Cegoleira Arte No Instagram Beleza? Fui! Falou! Obrigado, obrigado Chegou a minha mão e cai Sempre que ele sai da bola pra fora Sempre que ele sai da bola pra fora Sempre que ele sai da bola pra fora Vai mais um quadro, vai Vai Se não corre, mete o lado dos dois Vai pra sempre, vai Chegou na minha bolsa, sai rápido Chegou na minha bolsa, vai Vai Trinca a bola, trinca a bola, trinca a bola Trinca a bola Vai, passou Isso, ataca pra frente, vem 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 Vem, vem Ataca ela Pega pra frente, pega pra frente Dá um passo pra frente Dá um passo pra frente Trinca a bola pra frente, vai Trinca o lado Vai quanto doido, meu Deus, vai, vai Lateralidade, eu tô pra frente Vou tirar lateralidade Vem, entra atrás, entra atrás Vem, chegou, roda Boa, Cleide Vai Anda pra frente Trinca, trinca a bola, vai Boa Boa Vai A última Vai Já vai chegar na minha mão, vamos devagar Só tem dois Boa Chegou na minha mão, sai Vai Boa Abaixa 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 Vai tomar o gol Vai tomar o gol, vai soltar a bola Vai fechar o frente Boa Aí, essa é a bola, Rod Viu? Toca aqui, só o detalhe Tira pra cá, se for no contrapé Isso Olha ali Essa aí Essa é a bola Galera, hoje é o quinto treino dessa luva A gente fez uns trabalhos agora de cama E o Rogério vai colocar em slow motion pra vocês verem aí como a bola lá vem na mão da gente nesse trabalho e como se desgasta na ponta dos dedos Beleza? Fala aí do teste que você tá fazendo com essa luva aí Então, essa luva nós não vamos usar até acabar, né? Então, hoje é o quinto treino que eu faço com ela Jogos? E fiz dois jogos com ela bem intensos, que perdi uns dois, inclusive, um de seis Não é coisa nenhuma de falar Mas... É isso aí Vamos treinar até gastar pra poder passar um feedback pra vocês, beleza? Beleza? Música Música Frente e costa já vem, agora vem, corre, corre, boa, vamos ver, uma, bora, a próxima a gente vai rodar os dois, vai, vem, isso, já pode vir, vem, abafa, abafa, vem, a última, vem, frente e costa, vem, vai, corre, vem, boa, vai Cleito, sai correndo, corre normal, sai correndo, corre normal, sai correndo, sai correndo, sai correndo, encosta a bola no chão, sai aqui na frente, sai correndo no chão, são três, vai, sai correndo normal, boa, vai, balança Cleito, sai correndo, sai correndo, corre normal, na ponta dos pés, balança, a última aqui, vem, boa, encosta a bola no chão, vem, sai correndo, sai correndo, boa Cleito, botão 22 ali, isso aí, isso, balança, isso, corre agora, corre normal, boa Cleito, bora, vamos, vai, vai, dá o time, sai correndo, boa, Rodney, boa, vamos, vem, vai Cleito, vai para segurar, boa Cleito, vai para segurar, esquece o gol, é bola, só visa a bola, vai, corre, bora, corre, vem a última, bora, vamos, vamos, terceira bola, terceira bola, vai Cleito, corre normal, corre, boa, boa bola, vai para segurar, agora corre, corre normal, corre, olhando para a bola, bora Cleito, bora Cleito, bora vamos, vai correr normal, só pega o punichão, está caindo para trás, vem para frente, vem para frente, corre, corre aqui, vem pegar a bola aqui na frente, bora, vamos, vem, corre normal, corre o que você acha, corre, não para, eu queria achar você, bora, vamos, vem, corre normal, corre, corre, isso, fechou, bora, última Cleito, vai, vai, sai correndo Cleito, sai correndo, corre normal, isso, eu que tenho que achar você, vai, já sai correndo olhando para a bola, vai, Boa Rodinho, boa bola, essa é a bola, vai, sai, sai, boa, vamos, vem, boa, isso aí, solta o corpo, teu corpo vai embora, vai, sai correndo, sai correndo, boa Rodinho, traz no corpo, trabalha, sai correndo, sai correndo, boa, isso aí, tira essa coisa, o cotovelo está ficando preso, a última Rodinho, vamos, vem, sai correndo, sai correndo, vem, boa Rodinho, prende no corpo, vamos, vamos, segura, aperta a bola, aperta a bola, vai, frente e costa, corre, já chegou perto, cai, boa, vamos, olha o movimento da bola, rapaziada, agora vamos, vem, vai, contra embaixo, vai, seguida, agora vamos, vai, vamos lá, boa, melhorou, a última, vai, frente e costa, vai, chegou perto, cai, boa, vamos, vem, isso, vem da bola, frente e boa, vai, mete a mãozona, mete a mãozona, boa, cai, corre, vai, corre o chão, vai, vem, aqui,んですco pra lá, vai, vem, tenta, embaixo dela, tenta, embaixo dela, tenta, embaixo, tenta, embaixo, Victor, bom, melhorou, vai, estica lateral, boa na bola no chão, queira a bola no chão, isso, encostava lá no chão segura, cuidado pra ela, vai, vem, entra e embaixo, viu, deixa embaixo, vai, boa, Boa! Vamos fazer o gesto primeiro, a última. Já vai com ela pro chão. Taca ela na frente. Vai! Corre! Corre! Terra no chão, mas segura! Vai! Fica! Tá batendo na frente. Vem! Vem! Bora! Bora! Chegou perto da bola, cai! Corre! Vamos! Só levantando! Só vim direto! Corre! Vem debaixo! Vai! Isso! Isso aí! Isso aí! Bora! Vamos! Vai de boa! Respira e vem! Fez costas! Trabalhando para as pernas! Vai! Para as pernas! Vem! Boa! Essa é a bola! Ataque a bola na frente! Não espera ela chegar no ponto não! Bora! Entrando na linha! Vai no meio! Bora! Vamos! Isso aí! Tá entrando! A gente vai pegar o G! Trabalha mais no meio! Trabalha mais no meio! Vai! Sai correndo! Vai! Boa! Vamos! 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 Isso aí! Bora! Vamos! Vem! Vai lá! Já vai! Faz o giro e vai! Só tira a bola daí! Bora! 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 Sai do giro e vai! Bora! Bora! A última! Vem aquela lá que saiu por aqui! Errou! Bora! Vem! Vem! Vamos! Passou do cone! Corre! Corre! Vai! Bora! Cleito! Bora! Vamos! Bora! Vamos! Vai! Rebeta! Não para não! Boa! Segura o que você quiser! Corre normal! Mete braço! Vai! Rebeta! Passou do amarelo! Não para não! Vai! Solta o corpo! Solta toda a envergadura! Solta o corpo! Solta o corpo! Vai! Boa! A última! Excelente! Bora! A última! Vai! Vai! Arrebeta! Boa Rodney! Sempre tem trabalho do outro lado! Tem giro! Vai! Boa Rodney! Isso aí! Solta o corpo! A última Rodney! Bora! 45 para 0! Boa! Vai! Fala não! Fala não! Boa Rodney! Dá aquele saltinho lá! Solta o corpo! Agora vamos! Boa Rodney! Quefeito! Agora vamos! É isso aí! Viu que ele vai chegar com as suas mãos? Chega em cima no fim! Boa! 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 Esse vai pro vídeo Boa Boa rapaziada, mais um treino concluído aí Com êxito, a gente tentando ajudar a rapaziada na questão técnica Hoje o objetivo do trabalho foi o trabalho coordenativo Pra ganhar perna pro resto da semana Coordenativo técnico, melhorar nossa parte técnica aí Pra evolução O que a gente procura fazer aqui Trazer o goleiro pro mais próximo do jogo possível Durante o treino Às vezes as falhas que o goleiro cometeu no final de semana Ele traz pra gente Em cima dessas falhas a gente trabalha pra melhorar Beleza? Valeu 08 Tamo junto Boa rapaziada, treino finalizado Vou mostrar a luva aí Né, com esse projeto que a gente tá Pode ver que Descaste nos dedos é normal Mas já é o quinto treino que eu faço com ela Treino pesado E cara, acho que tem muita luva ainda aqui Um sereninho ainda pra ajudar O campo bem Bem molhado, rápido Tá frio só na temperatura Aqui no campo tá bem quente a temperatura E isso aí Ainda tem muita luva ainda pra usar Então já esse aqui é o sétimo uso da luva Beleza? Galera Esquecendo do sorteio aí Que nós vamos sortear os 5 mil inscritos aí No seguidores do Instagram 5 pares do modelo CEL E é isso aí galera Curte, compartilha Fui